Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando aqui, vocês estão vendo Caio Coppola, o autor do pedido de impeachment contra Moraes que já ultrapassou os 3 milhões de assinatura, olha só gente, o baixo assinado lá né, já passou os 3 milhões de assinaturas hoje são 22 de março de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria gente, neste vídeo aqui, Caio Coppola escancara, escancara as mentiras de Lulita eu acho que se você ainda é enganado por ele, saia daí não, se eu fosse você eu ficava bom, olha só, vamos desconstruir com fatos e números esse grande mentiroso chamado Lula, afirma Coppola tem o vídeo aqui, vou mostrar já já para vocês, se inscreve aí, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo gente, tem chave Pix e conta bancária curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um colaborador e um apoiador do nosso canal tem o seu nome na descrição do vídeo, lembrando que domingo que vem às 21h nossa live política, beleza? no segundo vídeo da série sobre ditaduras e potocas do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva PT, o comentarista político da CNN Brasil, Caio Coppola, disparou o Lula ganhou o palanque e passe livre para mentir sobre ditaduras de verdade semana passada, a gente comprovou que o ex-presidente nunca foi absolvido por seus crimes é demagógico sobre a Covid-19 e desinforma sobre investimentos no SUS omitindo que foi o governo do PT que mais tirou recursos da saúde pública, alfinetou lembrando que o governo petista deixou de investir na saúde para criar estádios de futebol que só foram usados duas vezes nunca mais bom e completou nós vamos desconstruir com fatos e números esse grande mentiroso chamado Lula a afirmou Coppola desvendou os afagos de Lula da ditaduras conhecidos ditaduras conhecidos vocês repararam nos agradecimentos do Lula semana passada? disse o comentarista lembrando que o petista agradeceu ao presidente de Cuba, Díaz Calil, por ter conseguido a assinatura de mais de 2 milhões de cidadãos cubanos em favor de Lula agora vem o detalhe, você vai falar, ah, Cuba apoia Lula, Lula, é? olha aqui Coppola ironizou a forma como as assinaturas foram obtidas uma vez que o país é um dos mais opressores ou melhor, repressores do mundo segundo o Observatório de Direitos Humanos o governo de Cuba continua a reprimir e punir a dissidência e a crítica pública garante trecho do documento acrescentando que a detenção é utilizada com frequência para evitar que as pessoas participem de marchas ou reuniões pacíficas para discutir política os detentos são espancados, ameaçados e mantidos sem comunicação por horas ou dias ou seja, é isso que o PT queria trazer aqui para o Brasil isso é Cuba, pessoal uma ilha que está há décadas a mercer da esquerda autoritária e por isso desconhece a liberdade de expressão e a liberdade política finalizou vamos ao vídeo, gente vamos ao vídeo completo aqui, tá? deixa eu só arrumar aqui o microfone aqui, rapaz já rapidinho, gente porque o cabo encolheu aqui, só um segundinho esse aqui é ao vivo e colorido colorido e ao vivo, pronto agora vamos voltar para cá se eu fosse você, eu aguentava saia não, não saia não, não saia não fique aí pronto fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola especial verificação de fatos como o jornalismo militante está muito ocupado aposendo o governo brasileiro de genocídio o Lula ganhou palanque e passe livre para mentir sobre ditaduras de verdade semana passada a gente comprovou que o ex-presidente nunca foi absolvido pelos seus crimes é demagógico sobre a Covid-19 e desinforma sobre investimentos no SUS prometendo que foi o governo do PT que mais tirou recursos da saúde pública se você não assistiu esse vídeo, o título é Mentiras de Lula, Crimes, Covid e SUS eu prometi que se aquele vídeo chegasse a 1% dos brasileiros 2 milhões e 100 de pessoas eu faria outro do mesmo tipo somando aí as minhas redes, Instagram, Youtube, Facebook, Telegram nós alcançamos 2 milhões e 13 mil visualizações não é o que a gente combinou mas por uma primeira vez, considerando o nervosismo da estreia, tá tudo certo só que agora é pra valer, pessoal se esse novo vídeo chegar a 1% dos brasileiros eu garanto a parte 3 e a parte 4 até o final desse mês então compartilhe esse vídeo se você quiser bastante, uma lição pra desconstruir com fatos, com números esse grande mentiroso chamado Lula hoje nós vamos falar sobre os afagos que o ex-presidente fez e faz a ditadores, especialmente na sua coletiva de imprensa mas antes, eu peço que você pause o vídeo e marque nos comentários uma pessoa bem jovem que seja muito querida pra você e por que eu estou te pedindo isso? porque uma das coisas que a juventude mais preza com razão é a sua liberdade e as liberdades individuais, especialmente as liberdades políticas só existem na sua plenitude nos regimes democráticos vocês repararam nos agradecimentos do Lula, semana passada? eu queria agradecer o presidente de Cuba o presidente Dias Canel que em poucos dias eles conseguiram pegar 2.350.000 assinaturas de solidariedade à minha pessoa Cuba tem 11.340.000 pessoas ou seja, 20% dos cubanos apoiam Lula e se engajaram na sua defesa seria um número impressionante se essa mobilização se desse por livre espontânea vontade mas isso é muito pouco provável vou citar pra vocês informações do Observatório de Direitos Humanos o Human Rights Watch sobre Cuba aspas o governo de Cuba continua a reprimir e punir a dissidência e a crítica pública pessoal, em um ano o número de detenções arbitrárias relatadas em Cuba superou 4.500 são centenas de presos políticos muitas vezes submetidos a 12 horas por dia de trabalhos forçados queria ler umas aspas aqui pra vocês a detenção é com frequência utilizada preventivamente pra evitar que as pessoas participem de marchas ou reuniões pacíficas pra discutir política os detentos são muitas vezes espancados, ameaçados e mantidos sem comunicação durante horas ou dias então você que passa um bom tempo online e se posiciona politicamente nas redes sociais se imagina em Cuba aspas o governo controla praticamente todos os meios de comunicação restringe o acesso a informações do exterior bloqueia o acesso a sites e tem mais, hein? ó cubanos que criticam o governo continuam a enfrentar a ameaça de serem processados criminalmente isso é Cuba, pessoal uma ilha que está há décadas à mercê da esquerda autoritária e por isso desconhece a liberdade de expressão e a liberdade política e o tal presidente Dias Canel bajulado pelo Lula na sua coletiva sequer foi eleito pelo povo porque em Cuba não existe eleição direta pra presidente esse presidente cubano ele foi eleito com 99,8% dos votos dos 580 deputados da tal Assembleia Nacional do Poder Popular 579 votaram nele então percebam que Cuba é um regime tão ditatorial, mas tão ditatorial que não existe divergência política nem no parlamento bem do jeitinho que o Lula gostaria que fosse aqui no Brasil mas veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente boa, gente esquerda, gente progressista mas não é assim o povo não pensou assim o povo elegeu quem ele quis eleger? pois é, ainda bem que o povo não concorda com o Lula isso aqui ainda é uma democracia um parlamento plural diverso apesar dos seus muitos defeitos inclusive o excesso de petistas mas esse desabafo do Lula tem um mérito reclamar da divergência política no Congresso foi um dos raros momentos de sinceridade naquela coletiva de imprensa porque ele realmente acredita Lula realmente acredita que só a esquerda deveria ter espaço no debate público então, para quem duvida, vejam o que ele comentou sobre as eleições de 2010 pela primeira vez nós não vamos ter um candidato de direita na campanha não é fantástico isso? se querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não tem nenhum candidato de direita se tiver quatro ou cinco candidatos é todo do espectro de esquerda uns podem não ser mais tão à esquerda quanto eram não tem problema a história e a origem dão credibilidade para o presente das pessoas essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar falando em democracia, né? só um lado era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil não ter um candidato que represente a direita ou seja, o domínio da esquerda é fantástico claro que não mas até a esquerda está percebendo que o Lula é uma figura tóxica uma figura prejudicial ao processo democrático porque ele sufoca lideranças e sabota candidaturas que não sejam do PT segundo uma reportagem aqui de 2018 da Gaúcha Zero Hora a Marina Silva aspas usa palavras como mentira fraude abuso do poder econômico e caixa 2 para descrever a eleição de Dilma Rousseff o Ciro Gomes em entrevista de 2019 para o Estadão disse que o PT promove aí uma hegemonia apodrecida na esquerda e o Ciro foi bem taxativo ele disse o seguinte aspas eu continuo achando que quem está andando ali no PT é esse lado bandido eles estão completamente perdidos essa reportagem diz o seguinte Ciro criticou por exemplo a decisão dos petistas de se ausentar da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro mas participar da posse de Nicolás Maduro na Venezuela é antidemocrático pontuou Ciro pontuou com razão e aqui a gente chega a um dos maiores absurdos proferidos pelo Lula na sua coletiva um verdadeiro desrespeito aos direitos humanos sem nenhuma empatia pelo sofrimento de milhões de pessoas vejam isso quero agradecer ao presidente Maduro que teve a dignidade de me ligar desejando solidariedade e eu também muito solidário a ele porque acho que os americanos não tem que se meter na Venezuela no Haiti na República Dominicana no Brasil e Cuba na América dos Estados Unidos e deixe cada um cuidar o problema da democracia na Venezuela é do povo venezuelano democracia que o Lula que o Lula chama de se meter na Venezuela é impor sanções econômicas em razão de violações dos direitos humanos da população vulnerável e quem iniciou essa política foi ninguém menos que o governo progressista do Barack Obama o eterno queridinho da esquerda brasileira agora afirmar ou mesmo insinuar que a Venezuela é uma democracia isso é uma demonstração inequívoca de falta de caráter já começa pela fraude nas eleições foi reconhecida pela própria empresa responsável pelas ruas eletrônicas só que antes fosse só roubar a votação a ditadura venezuelana é opressora é assassina e é torturadora só naquela onda de greves de protestos de 2017 contra o governo Maduro o número de manifestantes mortes chegou a 100 além das centenas de presos políticos de perseguidos de exilados dá uma olhada em uma frase basta uma frase do relatório do alto comissariado da ONU para os direitos humanos aspas as forças de segurança da Venezuela estão usando esquadrões da morte para assassinar opositores só sabe quem assina esse documento a senhora Michele Bachelet ex-presidente do Chile pelo partido socialista ou seja reconhecer a tirania na Venezuela não é uma questão política de esquerda de direita essas coisas é uma questão moral é quem tem o mínimo de compromisso com a verdade e ela é de esquerda viu do senhor Luiz Inácio Lula da Silva a real é que após duas décadas de intervencionismo na economia e na política os ditadores venezuelanos aqui no Lula tão agradecido tão cheio de elogios ele gerou uma crise humanitária que ao promover a miséria ao promover a violência espalhou mais de 3 milhões de refugiados pelo mundo isso é uma grande diáspora latino-americana semana passada o Banco Central da Venezuela lançou uma nota de 1 milhão de bolívares ó equivalente só a meio dólar isso porque em 2020 a inflação que aqui no Brasil foi de 4,5% na Venezuela foi de quase 3 mil por cento olha só destruiu a renda das famílias a ONU divulgou que uma em cada três pessoas estava em situação de insegurança alimentar 7 em cada 10 famílias reduziram a variedade da sua dieta e 6 em cada 10 lares foram forçados a reduzir o tamanho das refeições já ONU divulgou isso nem um mês antes da pandemia chegar na América do Sul então percebam a hipocrisia do Lula ele diz defender a democracia mas apoia os regimes opressores da América Latina ele diz lutar pelos interesses dos pobres mas elogia governos que socializaram a pobreza ele disse a viva alma mais honesta do país mas foi condenado múltiplas vezes por juízes desembargadores por ministros por corrupção e gramagem de dinheiro e Lula também disse que foi vítima de perseguição política mas no seu discurso agradeceu ditadores que prendem que torturam e que matam seus opositores por isso que eu pedi para vocês marcarem uma galera mais jovem aqui nos comentários para eles verem que a empatia do Lula é fingida é ensaiada assim como é falso o seu apreço pela democracia quando convém ideologicamente quando favorece a sua agenda política o Lula é conivente com o crime o Lula tolera a violação de direitos humanos e isso em pleno século XXI mas esse viés autoritário do Lula vem lá de trás na sua edição de julho de 1979 a revista Playboy entrevistou o Lula e perguntou quem ele admirava ele disse que admirava quem? o assassino revolucionário Che Guevara pela sua dedicação à causa disse que admirava também o Mao Zedong pela sua luta a gente está falando de um genocida genocida na China dezenas de milhões de mortes na China esse sim um genocida e olha o que ele disse sobre o ditador nazista aspas para Lula aqui o Hitler mesmo errado tinha aquilo que eu admiro no nome o fogo de tentar fazer alguma coisa fecha aspas bom vamos tentar fazer alguma coisa vamos espalhar a verdade sobre essa farsa que é o Lula antes que ele cresça ainda mais sustentado em desinformação e apoiado em mentiras então por favor me ajudem compartilhando no Instagram no Facebook no Youtube e se a gente alcançar 1% da população com esse vídeo eu faço mais dois vídeos como esse ainda esse mês forte abraço não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus gente eu acho que não precisa nem eu comentar o próprio Caio Coppola já fez o melhor comentário para vocês aí que eu poderia fazer esse é Lulita o Lulita que aparece para todo mundo atrás dos microfones é um o Lulita de verdade é esse aqui canal Brasil Notícias Chave Pix Conta Bancária ajude o nosso canal seja um colaborador colaboradores Pix Brasil Notícias o nome está na descrição do vídeo obrigado pelo carinho o apoio de vocês nesse mês de março aí gente valeu